Jó, capítulo 22 Outra vez ele faz, o temanita tomou a palavra. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que sendo justo faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo que tivesse uma vida perfeita, acha que ele o aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não. É porque você é um poço de maldade e os seus pecados não têm fim. Quando as pessoas vieram pedir socorro, você as explorou, tirando-lhes até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era poderoso e honrado por todos. Nadava em dinheiro. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta e, sem dó nem piedade, maltratou os órfãos. Por isso, está cercado de perigo, paralisado pelo medo. De repente, a mesa virou. Como você se sente vivendo em completa escuridão? Ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo. Deu uma olhada nas estrelas. Ainda assim, você ousa dizer o que sabe Deus? A essa distância e na escuridão, como pode julgar? Ele passeia pelos céus, cercado em nuvens. Mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles? Morreram cedo. Antes da hora, uma enchente repentina os varreu da terra. Eles diziam para Deus, E na verdade, foi Deus quem lhes deu tudo. Como sei disso, passo bem longe dessa gente. Os honestos veem os desonestos arruinados e fazem festa. Aliviados comemoram. Finalmente! Nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinham evaporou e seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que Ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dEle no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, Ele reconstruirá sua vida. Limpe sua casa de todo o mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro e jogue fora todo o seu ouro. Então, o Todo-Poderoso será seu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá prazer em Deus, o Poderoso, e olhará para Ele com alegria e sem medo. Quando você orar, Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que quer e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá, Animem-se, tenham coragem, e Deus os salvará. Até o culpado escapará por causa da graça de Deus em sua vida.